Fala aí pessoal, amigos do tiro esportivo, você também que quer e necessita de uma arma de fogo para defesa pessoal, para ter na sua casa ou na sua empresa, estou aqui lhe apresentando agora a pistola Taurus calibre 9mm, é isso mesmo, calibre 9mm agora está aprovado, você pode ter, você pode comprar este calibre, esta arma para defesa pessoal ou para o tiro esportivo, não é uma arma mais exclusiva e sim agora é um calibre permitido, e esta é uma das armas mais vendidas nos Estados Unidos, com mais de 2 milhões de armas vendidas, ela é padrão exportação, carregador com capacidade de 12 disparos, então arma bem boa, bem leve, fácil de portar, uma arma em polímero, com empunhadura boa, ergonômica, ela também é de dupla ação, possui aqui um registro de segurança, uma arma tem um sistema de segurança, além do sistema de segurança interno, uma arma com calibre, um calibre bom, com alto poder de parada, um calibre que resolve o problema, e hoje é isso que o cidadão de bem precisa, um calibre que vá resolver o problema, então está aqui, pistola G2C calibre 9mm, hoje a CBC já está produzindo a munição 9mm, já está vendendo nas lojas, aqui no chefe das armas já tem disponível as munições conforme são fabricadas, e hoje são fabricadas 3 tipos de munição, com 2 pesos de projétil, tem aqui a munição, hoje Val, é a munição mais comum, ela vem com o projétil, ou 115 grãs, ou 124 grãs, uma munição que sai bastante, até apesar do preço, ah Leder, esse calibre 9mm é caro, não, uma munição aí na casa aí dos 55 reais, a cartela com 10, 5,50, também é produzido a munição no formato gold, ponta oca expansiva, também nos dois tipos de peso de ponta, tanto no 115, quanto no 124 grãs, é a munição mais potente, mais forte, é P mais P, então você pode perceber, além do acabamento, ser ponta oca totalmente jaquetada, além dessa munição também, é vendido a munição Bonded, é uma munição que é bastante utilizada, na segurança pública, a munição Bonded, ponta oca, ela pode transfixar objetos, e não vai perder o seu poder de parada, de expansão, é uma munição também de ponta oca, e nos dois pesos, é 115 e 124 grãs, então você, para adquirir essa arma, basta acessar aí o site, ou ligar no WhatsApp aí da loja, chefe das armas, tirar suas dúvidas, lembrando, estamos em Goiânia, atendemos todo o estado de Goiás aí, então se você quer adquirir a sua arma para defesa pessoal, é só acionar aí o chefe das armas, que você vai ter todas as orientações para adquirir a arma, tanto para a defesa pessoal, quanto para o tiro esportivo, solicite o seu catálogo de preço, solicite o seu orçamento, ok? Vamos agora fazer um disparo com essa arma, para você ver o funcionamento, uma arma que apesar de ser compacta, ela é bem precisa, e agora vai ser a oportunidade de você conhecer essa belezinha aqui, vamos executar 10 disparos com ela, e agora é o momento, ok? Antes de iniciar os disparos, lembrando que aqui no clube, a gente preza pela segurança, segurança acima de tudo, não esquecer de usar óculos de proteção e abafador, um abafador que segura os ruídos, hein pessoal? Não vai pegar os abafador xing-ling não, ok? Para sua segurança, lembre sempre, dedo fora do gatilho, arma apontada sempre com a direção segura, e óculos e abafador, ok? Vamos para o disparo, vamos conhecer essa belezinha aqui, essa pistola, vamos executar uma série de 10 disparos, no alvo, padrão SAT, humanoide, a uma distância de 7 metros, ok? A arma está fria, vamos inserir o carregador, inserir o carregador, vamos alimentar a arma, carregar e alimentar, deixar pronto, a arma está pronta, quente, pronto para o disparo, vamos executar o disparo pessoal, pista quente! Ok, a arma parou aberta, parou aberta porque acabou as munições, então a arma para aberta, vamos retirar o carregador, vamos conferir se há munição na câmara, é um procedimento de segurança, conferência visual, vamos dar 3 golpes de segurança, aperta a frente, percute, a arma está vazia e com segurança, ok? Viu aí pessoal, que precisão! Agora eu vou te mostrar lá no alvo, para você ver o espetáculo, que arma precisa, com empunhadura especial mesmo, feita para você, que quer ter uma arma para defesa pessoal, ou que quer vir aqui para o clube de tiro, praticar o tiro esportivo, Leder, eu quero aí treinar, praticar curso, frequentar o clube de tiro, é aqui conosco também, pode aí acessar o site clube de tiro, no Instagram, ou no Facebook, ou nas páginas, ou então ligar aqui no WhatsApp, que as meninas estão aí prontas para lhe atender, ok? Vamos lá verificar o alvo? Olha aí pessoal, que espetáculo de arma, que espetáculo! Apesar de ter sido tiros sequenciais, essa arma teve um agrupamento espetacular, executamos 10 disparos, onde 7 disparos foi na maior pontuação, a pontuação 5, e 3 disparos foi na pontuação 4, para um alvo padrão humanoide, então um espetáculo de arma, arma compacta, foram disparos com munição, é Ogival, ponta 115 grãs, CBC original, ok? Então, a oportunidade de você adquirir essa arma, falo muito bem, tenho essa arma aqui minha, há mais de ano, ela é minha propriedade essa arma, e posso falar para você, porque eu tenho, eu uso, eu conheço, ok? Um produto que a gente aqui garante, tanto aqui que tem na loja, no Chefe das Armas, como a gente utiliza aqui bastante no nosso clube de tiro, no dia a dia, para treinamento, ok pessoal? Contamos com você, te espero, venha fazer uma visita, venha conhecer e tomar um café aqui com a gente. Então pessoal, é isso aí, você é meu convidado a vir fazer uma visita, tomar um café conosco, sem compromisso, será uma satisfação em te receber aqui no nosso clube de tiro, ou aqui mesmo, no Chefe das Armas, e você tirar todas as suas dúvidas, pode vir sem compromisso. E também peço aqui, vamos estar fazendo uma série de vídeos nesse mesmo sentido, vamos estar trazendo outras armas. Então você é meu convidado, vai lá no nosso canal do YouTube, e dá um like, dá uma seguida lá, ativa o sininho, que é o sininho, ou ativa o gatilho do YouTube lá. Estou te esperando, um forte abraço, do seu amigo de hoje sempre, Leder Pinheiro. Tamo junto e misturado.